Janete da internet, tem show dia 17, posso confirmar minha presença? Gente, tô esperando todo mundo lá do Teatro Gazeta, vai ter a presença da Janete lá, calma, calma que vai ter. Venha, venha, fuma do céu. Oi, masada, tudo bom com vocês? Gente, espero que vocês sejam bem, eu tô bom porque eu tô aqui com vocês, querida. Toda vez que nós estamos juntos aqui, nós temos que ficar bem, né, nós temos que ficar juntos, nós temos que se dar as mãos. Ninguém solta a mão de ninguém, até escutar o primeiro tio, né, cada um corre pra um lado. Bom, hoje eu vim aqui pra abrir as coisas, fuma do céu, olha, nem pintou o cabelo, senhor. Deixa eu dar uma ajeitada, né? Só uma lembidinha, só pra roubar. Hoje eu vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal que vocês mandaram pra mim, ai que delícia, obrigado vocês que mandam a presente, viu? Vocês são com amor de pessoa comigo, obrigado vocês que se preocupam, vocês que salvam esse quadro aqui do canal. Bom, antes de começar a abrir a fuma, se inscreva no canal, também pra ficar feliz, né, quem não tá inscrito, tem gente que tá assistindo, a gente não tem coragem de se inscrever, pelo amor de Deus, não seja de coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta dos vídeos do canal, que ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, e vamos que vamos abrir pra vocês inteira. Primeiro fubá, esse daqui, ele é da Craudete, a Craudete é de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Deixa eu ver o que a Craudete mandou aqui, gente. Só triscar o estilete, que daí já abre. Pera lá. Pera aí, tá abrindo. Té paciência. Pera aí, tá quase. Ai, tirei aqui o pacotinho fubá. O pacotinho azul bem cheirosinho. Vou abrir a boca do saco. A sacola do gato Félix, né? Vê o que que tem aqui. Calma lá. Calma, calma. Tem... Meu Deus, que bizão! Um bizão branco. Gente, que delícia. Um bizão marrom. Vamos fazer uma dupla. Sertaneja. Biz branco, biz marrom. Cantando a marrom do dom. Saindo fora do tom. E não recebendo nenhum dos tom. E mandou também a fubá. Olha aqui. Senhor. Deixa eu gostar de vocês. Um par de tênis fubá. Ai, que bonito. Gente, um tênis de couro. Olha lá, ó. É couro mesmo, querido. Ai, que chique. Já quero usar. Ó, o outro. Pra vocês, gente. Mandou dois, né? Não sou saci. Ai, que bonito. Obrigado, viu? Ai, uma dica que eu dou pra vocês, gente. Que vocês aprendem na internet. Esses tênis assim, que é branquinho aqui. Que é louco pra sujar, né? Você pega spray de cabelo. Antes de você usar. Você passa o spray de cabelo, assim. Que ele forma uma película. Daí você pode sair pra rua. Você ferve. Você vai passear. Vai dançar shot. Vai por aí, né? Daí a hora que você for limpar com paninho. Não vai grudar a sujeira aqui no branco. E sempre vai ficar branquinho. Não vai ficar aquele tênis amarelo. Sosso. Desanimado. Sujo, pra não dizer, né? Então vai a dica aí pra vocês. Obrigado. Aqui tem uma cartinha, fubá. Terra de areia. 19 de outubro de 2023. Querido fubá. Umas coisinhas pra retribuir todas as alegrias e emoções que você proporciona para a fubazada. Ai, gente do céu. Eu nem acredito que vocês falam que eu dou tanta alegria pra vocês. Eu tento. Eu tento. Eu acho que, às vezes, eu falo pra Deus, assim. Ai, meu Deus. Mande pra mim uma inspiração pra fazer esse povo dar risada. Eu quero ver pelo menos os quatro dentes e dez da frente. Ai, Deus manda. Um abraço à sua seguidora e perseguidora, Claudete. Obrigado, gente. Claudete. Um beijo no seu coração, viu? Deus abençoe. Obrigado por ter importado e mandar brisentinho pra mim. Isso é um amor de pessoa. Eu vou comer esse bis até pro zóio. Olha esse bis. Esse próximo aqui, fubá, ele é da Clarice. A Clarice é de Balneário Camboriú. Sabe esses dias eu tava pensando em ir pra Camboriú, gente? Deixa eu contar pra vocês o que eu tô pretendendo fazer. Quero que vocês dêem a opinião de vocês pra mim, que é importante também. Sei lá. Tava pensando... Por que eu tô falando em Camboriú? Porque tava pensando em ir pra praia, alguma praia. E Camboriú parece que não é tão longe da minha cidade. Então Camboriú fala isso que eu pensei. Porque, assim, a mãe não se lembra Natal. Pra mãe, o Natal é um dia qualquer. Às vezes ela vai na casa da tia pra almoçar, lá no sítio, lá da tia Elza. E daí, eu tava pensando, esse ano eu passei tanta coisa, né, fubá? Passei tanto perrengue. Então eu tava pensando assim, que esse Natal eu queria tirar pra mim, sabe? Queria fazer alguma coisa. Que todo ano eu pego dinheiro, que sobra um pouquinho, né? E compro cesta básica pra turma. Vocês já ajudaram muito nas vaquinhas também, né? Em rifa, vocês já ajudaram pra dar cesta básica pra turma. Mas esse ano, eu tava pensando assim, esse ano eu queria pensar em mim. Eu tava pensando, ir pra algum lugar de Natal pra gravar, pra vocês, lógico. Mas pra ir num lugar da minha cidade, não tem nem jeito de Natal, pra vocês terem ideia. Então eu tava aqui num lugar bonito de Natal, que não fosse tão caro. Mas, assim, esse ano, em vez de doar dinheiro pro Zô, eu tava falando assim, esse ano eu queria investir em mim. Queria passear, queria eu me divertir, sabe? Então eu tava pensando nisso, e passou pela minha cabeça Camboriú, que disse que lá tem um Natal bonito. Eu não sei se é verdade. Então eu não sei o que vocês acham, que era alguma coisa sair, viajar, tipo, sumir no Natal. Gravar tudo pra vocês, lógico, mas tirar um tempo pra mim. Porque eu acho que eu mereço que esse ano foi de pular pra cima, fubá. Esse ano foi que foi. Bom, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir. Espera lá. Espera aí. Primeiro, uma cartinha. Ai, que bonitinha, fubá. Cheio das capivarinhas, deixa eu abrir aqui pra você. Olha lá. Tá que tá porrada, capivara. Balneário Camboriú, Santa Catarina, 25 de outubro de 2023. Bom dia, fubá. Tudo bem com você? Melhor agora, gente. Você nos faz tão felizes que a nossa maneira de retribuir é deixar você feliz também. E mandando os agradinhos. E fazendo o Pix. Obrigado, cê do céu. Nossa, verdade. O Pix do 6 salvou e é obrigado. Eu já agradeci, mas obrigado de novo. Por quê? Por graças ao Pix do 6 que eu fiz os exames rápidos, viu? Vocês foram os anjos da guarda da minha vida. Deus abençoe tudo cês. Tanto quem faz Pix quanto quem compartilha os vídeos, que ajuda muito também, viu? Todo mundo é importante aqui pra mim. Mandando agradeço pro Ed, pra Vanessa e pra mãe. Ai, que chique. Vamos ver o que vocês ganham. Um grande abraço ao melhor youtuber. Cês são os melhores, como fala, os melhores inscritos. Obrigado. Clarice. Deixa eu ver o que ela mandou aqui. Ela mandou assim... É uma torcida de churrasco. Uma balinha de baunilha. É balinha? O que que é isso? É marshmallows. Já vou acampar, vou na fogueira assar. Pegar pedaço de pau do mato. Olha que pretal põe na boca. Mais uma torcida de bacon. Uma outra torcida de churrasco. Torcida de churrasco. A pessoa que pegou a carne, acabou de assar, fez assim, né? Torceu. Um pacotinho de cocô de cabrito lá. Mentira. É aquele chocolatinho de comendo em dentro. Mas eu gosto de cocô de cabrito, né? Quando eu era criança, eu adorava. Quer dizer, eu adoro ainda. É gostoso aqui. Que esse daqui? Parece pente fino. Garfo, fatiador de vegetais. Ah, pão. Fatear vegetais certinho. Essa faca pra estar, né? Eu vi na internet isso aqui. Esse aqui depentei a cabelo crespo. Acho que dá pra fazer o meu. O meu vira um panetone se fizer assim, ó. Lembra quando era cachado? Era comprido? Era hidratado? Agora tá só a franja do tintim lá, do desenho. Mandou dois pacotes de suco de manga. Aqui chique. O cão bebendo manga vai ser, né? Mandou esse quadradinho aqui de virar assim. Gente, se eu tiver um negócio desse, eu nunca mais coloco em ordem. Eu não tenho inteligência, coordenação motora e nem capacidade. Se eu mexer nesse negócio, nunca mais ele volta normal. Tenho certeza que seja. Mandou esse biscoito de morango. É biscoito? Eu acho que é biscoito. E essa bolachinha de chocolate. Então o nome dela é crostata. Gente, sabe que é gostoso? Sabor avelã. Mandou essa aqui também, que é sabor de limão siciliano, querida. Ai, deve ser uma delícia esse daqui. Vai pro supermercado das coisas. Mandou essa barrinha de cereais. Ai, que gostoso. Mandou esse daqui, o cappuccino clássico. Pra misturar no leite, alguma coisa, né? No leite ou na água? Não sei. E mandou um tic-tac de sabor de morango. Eu vou contar até uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Eu tenho um amigo uma vez que ele tava com frescura, falando pra mãe dele que ia dar cabo da vida dele. Ele era adolescente. Falei, mãe, de hoje eu não passo. Daí ele pegou um tic-tac, uma coisinha desse aqui. Encheu do vidro de remédio. Chegou na mãe dele assim, ói mãe, vai ser agora. Isso que tomou todo o vidro de remédio, mas era um tic-tac, né? Tomou, desmaiou no chão. A mãe dele não acreditou. Pegou nele, mas bateu tanto, bateu tanto, bateu tanto até ressuscitar. Pensa uma mãe boa pra ressuscitar, morto. Nossa, mas levantou que levantou gritando, querida. Foi mais rápido que Lázaro. Ele nunca mais tentou fazer isso pra mãe dele. A sorte é que a mãe foi esperta, né? Mãe ressuscitou no tapa, na bicuda, na unhada, na vassourada. Ó, mandou mais um aqui, ó. Fubá, nunca troque o que mais quer na vida por aquilo que... Como que é? Gente, o bicho da minha cabeça ainda não tá deixando similar as coisas. Nunca troque o que mais quer na vida por aquilo que mais quer no momento. Momentos passam, a vida continua. Inclusive, é do meu amigo que foi ressuscitado. Deixa eu ver aqui, peraí. O que que é? Vou ver do que que se trata. Gente, você é um bicho. O que que tá acontecendo? Eu fiz alguma coisa, vocês estão mandando bicho pra mim? É isso? Eu falei alguma coisa? Eu adoro bicho, né? Eu tô feliz. Mas, o que que tá acontecendo? Que delícia. Sabe como eu gosto de comer bis? Eu deixo lá no freezer. Fica bem crocante, bem congeladinho. Põe o bis do seio do freezer pra você ver que delícia. É, isso aqui é pra mãe, ó. Deixa eu ver o que que ela mandou pra mãe. Deixa eu mostrar pra vocês, se vocês são curiosos. Ah, e um creme finíssimo, olha lá, ó. Aloe Vera, luva de silicone pra passar na mão. Olha lá, que chique. A mãe vai usar. Vamos ver que cheiro gostoso. Dá pra passar até de baixo suvar. A gente, silicone embaixo suvar. Fica um pelo soluconado, né? Esse aqui é pra Vanessa. Não vou abrir, gente. Vocês tem que ir lá no Instagram da Vanessa. Ela vai abrir e vai mostrar pra vocês. Aliás, a Vanessa tá super feliz. Ela falou assim, Fubá, vai vir um presente pra mim. Meu primeiro presente da minha vida. Vai ser esse daqui, ó. Falou, meu primeiro recebido. Eu não tô acreditando, ela falou pra mim. Daí, mandou esse aqui também. Fubá, esse aqui é pra mim. Deixa eu ver o que que é. Esse, não tivesse dente, né? Ai, que chique. Meu necessaire com as coisas. Vem uma pasta de dente pra escovar os piano. Dessa verdinha, ó, delícia, né? Um dove pra lavar a carcaça enquanto hidrata. E esse daqui, o que que é? Sabonete em barra. Era aquele sabonete cheiroso, né? Ai, que gostoso. A gente sai do banho se sentindo a Isadora Regina. Mandou esse daqui, Fubá? O que que é? Ai, pra saber quando o ovo tá bom. Olha lá. Põe junto com o ovo lá. Olha que fica, como que fala? Olha que fica amarelo. É que daí tá bom. Gente, como eu vou errar o ovo? Esse daqui é pro Eder, ó. Se vocês quiserem ver o Eder abrindo, vocês vão lá no Instagram dele também. Vou deixar todos os endereços aqui. Daí vocês perseguem ele. E daí vocês vão ver ele abrindo o presente. Tanto ele quanto a Vanessa. Mais um caputino. E mandou esse daqui também, Fubá. Ó, vem com um lapinho aqui. Deixa eu tirar o lápis pra lá e ver. Cadê o estilete agora? Tá cheio das coisas aqui. Olha que situação que tá mesmo. Olha lá. Deixa eu achar o estilete aqui. Só tirar o lapinho daqui. O lápis de escrever, Fubá. Com borrachinha na ponta. E uma caneta finíssima, querida do céu. Vou me sentir o secretário. Secretária. Trabalho o dia inteiro comigo. Você lembra dessa música? Um beijo pra Zilo que vocês vivem. Deixa eu ver aqui. O que é isso? Ah, e o organizador de as coisas. Olha lá, ó. Dá a ceja de perto aqui. De organizar a cueca. Daí eu vou abrir agora. Ou eu não vou abrir assim. Vê como que funciona. Deixa eu ver. Ah, ele vira... Olha lá. Que chique. Parece uma colmeia. Daí zipa aqui. Põe na gaveta. E é só organizar cueca, calcinha, sutiã. Só joias. Ai, quem deram? Eu tive esse tanto de joia desse. E eu sumi no mundo, querida. Ia fazer vídeo pra vocês em Dubai. Em cima da Torre de Paris. Cantando Macarena. Ai, que chique. Eu vou organizar a minha vida. Isso aqui dá até pra organizar boleto. Aqui colocou a conta de água, de luz, de internet. A mulher da brusinha, da rifa, do banco. Da menina da Avon, da Jequiqui. Abelha Rainha, Renaudet. E aqui vai, querida. Dívida que não faz na vida, gente. Aqui dá pra organizar os boletos. Ai, obrigado. Clarice, Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado pelos presentes. Obrigado por mandar tanta coisinha pra mim. Você é o amor de pessoa. Um beijo no seu coração. Gente, esse é o vídeo de hoje. Não tem mais coisinha pra abrir aqui. Mas o vídeo já ficou longo, né? Então tá bom já. Semana que vem eu abro mais. Muito obrigado por todos vocês que têm carinho. Obrigado por todos vocês que compartilham meus vídeos. Vocês que ajudam o canal a crescer. Vocês são muito importantes pra mim mesmo. Deus abençoe cada um de vocês que estão assistindo agora nesse momento. Principalmente quem chegou até aqui, né? Que tem gente que desiste no caminho. Vocês são muito importantes pra mim. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Esses são dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fumar. Nós sempre vamos estar junto aqui. Quanto Deus permitir. Tchau. Até o próximo vídeo.